Hoje eu estou aqui no quarto da menina da Mostra Morar Mais Por Menos e as arquitetas e designers que fizeram o espaço vão contar para a gente como elas pensaram, quais os materiais que elas usaram para fazer esse projeto. Olá, eu sou Aldra Nóbrega, arquiteta urbanista e aqui é o quarto da filha na Mostra Morar Mais Por Menos, Curitiba 2019. Eu vou contar para vocês sobre as lâminas da Eucatex. A Eucatex lançou essa lâmina chamada Dourada agora e nosso projeto está todo nessa lâmina. Também estamos usando a laca AD na cor Rosé Desert e na Verde Bellagio, que você pode ver aqui. Eu sou Carla Grange, designer. Eu vou falar um pouco sobre o conceito do nosso projeto. Nós quisemos fazer dentro da casa o brincar novamente para as crianças, que hoje elas não têm tanto espaço como na rua, que elas tinham antigamente. Então, dentro do quarto, ela pode fazer o circuito, que ela sobe por cima do guarda-roupa, ela tem um espaço para criação e ainda ela tem espaço para o pet, tanto gato ou cachorro, que o pet pode subir pela corda. Nós também temos a parte da rede e o painel, que ele quer remeter aos pensamentos da criança. Então, as ideias começam pequenas e elas vão ficando grandes até se tornarem grandes projetos futuros. Olá, meu nome é Núñez Feniano, sou arquiteta urbanista. Estou nesse projeto do quarto da filha, junto com as minhas amigas queridas. Nós trouxemos aqui para o projeto uma homenagem à Jéssica Valle, em tela, criança, para homenageá-la no nosso quarto, que seria o quarto da filha, o quarto da Jé, o quarto de brincar. Junto também, nós trouxemos toda a parte de iluminação em LED. Nós trouxemos essa luminária, vou mostrar para vocês. Ela tem três cores, ela é branco quente, branco neutro e branco frio, onde você tem três cores e você muda o ambiente. Essa é uma macaquinha feita em crochê pela Feltrilinha, que é um ateliê de crochê de amigurumi e de uma menina que é nutricionista e gosta de fazer artes com as mãos. Aqui a gente tem também o eco-paper. O eco-paper é um tipo de papel de parede que você pode levar para onde você quiser. Depois que você aplica aqui, você pode reaproveitar em outro lugar. A nossa parceria é com a Eco Decor. E aqui nós temos papel de parede fofinho, nas cores do projeto, que foi fornecimento da COSY. A nossa marcenaria foi toda feita pela Cortari, é design e cortes. A colcha é da Adornier, assim como o futon do espaço PET. Nós temos também grandes parceiros, como a Alvorada, que fez a nossa cama elástica submedida para esse espaço. Temos a F2 iluminação, ilumina com LED. Nós temos também a Mumbai, que forneceu toda a parte de carpê para em cima do paramétrico. A nossa grama sintética. A Lab é o acabamento, isso ela proporcionou para a gente. O vinílico, champanhe da linha Aroma. Nós temos, na parte de decoração, a Sobral, com as peças em acrílico resinado. Nós temos a Lava My Box, com as caixas feitas de papel de parede. Nós temos também a Liga Iluminação, com a luminária Mundo. As almofadas da Blasd. Mora Mais Curitiba Mora Mais Curitiba vai do dia 1º de novembro a 8º de dezembro, no Shopping Cristal, no pavimento G1. Esperamos vocês! Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, lá do nosso espaço, que nós fizemos, tá? Que é o apartamento do artista. Para você que não viu, clica e aproveita também. Já se inscreve no canal e deixa o seu like. O vídeo de hoje fica por aqui. Lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.